Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast ProCafé. Hoje estamos aqui eu e o Alisson para dar um pouco de sequência ao que nós conversamos no episódio anterior, que seria sobre os compostos orgânicos, a matéria orgânica. Nós falamos então no episódio passado sobre a palha de café. E nesse nós vamos falar então de mais duas fontes orgânicas, que seriam o esterco de gado e o esterco de galinha. Alisson, vou pegar um gancho antes da gente vir para o esterco de gado e o esterco de galinha, de algo que o pessoal perguntou muito, que o pessoal quis saber das outras fontes e perguntou um pouco do rendimento. Então, passa para eles um pouco do rendimento. Ah, eu vou queimar a palha ou vou queimar a lenha? E o rendimento nessas duas situações? No episódio passado, nós falamos muito a respeito do preço da palha de café. Se nós colocarmos, além do preço, o quanto a palha de café rende menos que a lenha, a discrepância aumenta ainda mais. Para secar por 15 horas e chegar um café no ponto ideal de 11% de umidade, nós vamos gastar em palha de café 0,4 metros cúbicos de palha, ou seja, 400 litros de palha. Para fazer essa mesma secagem em lenha, nós vamos gastar apenas 0,1 metro cúbico de lenha. 4 vezes menos lenha do que palha, ou seja, a lenha é no mínimo, porque tem lenha de eucalipto, tem lenha de café, tem lenha de tudo enquanto é tipo, né, Xande? Mas então, vamos dizer assim, lenhas de um modo geral é no mínimo 3 vezes mais eficiente que a palha. É, e tem a lenha tua que ela sai quase de graça, né, Alex? Por exemplo, vou recepar uma lavoura agora que nós tivemos problema de água, vou renovar uma lavoura. Gente, tira essa lenha, pensa que você vai usar ela depois e aí você já tem essa lenha vindo no... Importante, né, Xande, deixar para o produtor, é que a lenha, quanto mais seca ela estiver, melhor ela é. Mais rápido ela queima, mas mais caloria ela dá. Então, assim, o produtor às vezes ele tem uma ilusão que a lenha verde, a lenha que não está seca, que ela é melhor do que a lenha seca. Isso é ilusão. A lenha verde, ela demora mais a queimar, mas ela gera menos calor. Então, assim, lenha, pessoal, é seca, tá? Ela queima mais rápido, mas ela gera mais calor. E sempre, uma lenha vai ser pelo menos 3 vezes mais eficiente que a palha de café. Olha, indo para o programa de hoje, né, para o próximo de hoje, antes, pessoal, eu vou fazer um convite para o pessoal que agora, dia 20, dia 20 de abril, nós temos o dia de campo de Boa Esperança. Então, depois de dois anos sem poder fazer o dia de campo, esse ano nós vamos voltar agora, dia 20, com o de Boa Esperança. Teremos ainda o de Franca e o de Varginha, que vai estar aqui para vocês a data também desses, tá bom? Alisson, então, duas fontes excelentes de material orgânico. Cada um com a sua característica, com a sua aplicabilidade, que é o esterco bovino e o esterco de galinha, né? Sim. Então, primeiro, pessoal, quais as diferenças um do outro, né? Em termos de nutrientes e em termos de... É, a parte básica, né? Quando a gente fala de estercos, o que é o básico? Nós temos dois estercos completamente diferentes, um é melhor em um ponto, outro é melhor em outro ponto. O esterco de galinha, com certeza ele é muito melhor nutricionalmente, porque ele tem 3% de nitrogênio, 3% de fósforo e 1,5% de potássio. Enquanto que o esterco bovino, né? Ele vai ter, em média, 0,5% de nitrogênio, 0,2% de fósforo e 0,5% de potássio. Lógico que o esterco bovino é muito variável. Estercos de confinamento vão ter teores de nutrientes mais altos, né? É bem variável essa quantidade de nutrientes, mas nunca vai chegar perto em nutrientes de um esterco de galinha. Porém, o esterco de gado, o esterco bovino, ele é muito mais rico na parte biológica. Ele é muito mais rico em micro-organismos do que o esterco de galinha. É rumen, né? Rumen. Bactéria ruminal. Bactéria ruminal. Então, se nós estamos pensando em qualidade biológica, esterco bovino. Se nós estamos pensando em qualidade química, esterco de galinha, esterco de aves, né? E a melhor dos mundos? Misturar os dois. E aí eu tinha a palha no episódio passado, eu misturo os três. Aí? Acabou. Aí você vai ter um composto orgânico, você vai ter um composto orgânico que tem potássio alto, porque a palha tem 3% de potássio, tem fósforo alto, porque o esterco de galinha tem 3% de fósforo. De liberação lenta. Lenta. E tem nitrogênio alto, porque o esterco de galinha tem 3% de nitrogênio. E você ainda vai colocar o esterco bovino, que vai dar a parte biológica, que a palha de café tem pouco, e o esterco de galinha tem mais que a palha de café, mas menos que o esterco bovino. É a junção, vamos dizer, é o melhor dos mundos. É juntar esses três materiais orgânicos. Palha de café, esterco de galinha e esterco bovino. Olha, se o pessoal vai até perguntar depois embaixo, a gente já está acostumando com as perguntas. Mas a proporção depende de quanto eu vou ter de cada fonte disponível para eu estar comprando. Importante, né, Xande, é o produtor já ter em mãos a análise de solo, porque tendo em mãos a análise de solo, ele sabe aonde ele precisa mais de fósforo, ele vai fazer uma mistura que ele tenha mais esterco de galinha. Mais potássio, vou ter palha. Palha, eu estou com potássio baixo no solo, eu tenho que... pesar a mão na palha deste composto. Eu estou com um lugar que eu preciso de mais nitrogênio, eu tenho que pesar a mão no esterco de galinha. Então, cada situação é a situação. Eu tenho um lugar que sente a seca, que é um lugar que toda seca sente muito, eu preciso de quê? Eu preciso de matéria orgânica. Porque cada 1% de matéria orgânica, cada 1 grama de matéria orgânica, retém 20 gramas de água. Aí o esterco bovino vai igual. Que é o que dá volume, que é o que dá biologia, que é o que dá o condicionamento no solo. Olha, Alisson, no último programa nós falamos do valor da palha de café, comparando com a do químico. Nesse episódio, quando a gente vai falar dos outros, que é o esterco de galinha, do esterco de vaca, e da mistura dos três tipos, da palha e dos estercos, esse comparativo de valor já fica mais complicado, né? Sim. Porque a gente não sai, assim, são o esterco de vaca. Ele vai vir no confinamento, vai vir no mundo de leite, como que dá onde que ele vem... Não, o esterco de vaca, ele já começa na forma, até na forma, né? Tem gente que vende por metro, tem gente que vende por tonelada. Tem gente que vende seco, tem gente que vende molhado. Já vem com determinada mistura, já vem do barracão de compostagem do leite. Então, assim, os preços, tanto do esterco de galinha, quanto do esterco de gado, do esterco bovino, é o mais variado possível. Porque, além, se nós padronizermos todos os preços de esterco de galinha, padronizermos todos os preços de esterco bovino, ainda assim, vai ter diferença. Por quê? Um vem com 20% de umidade, um vem com 30%, outro com 40%, outro com 50%, outro com 70%. A própria umidade muda o preço. Então, assim, é impossível nós, aqui, criarmos, igual nós criamos da palha de café, uma tabela de preço do esterco de boi, do esterco de galinha, do composto da mistura deles, é impossível a gente criar o preço padrão. Isso daí, depois que chegar, que você vê quanto você pagou, né, Alisson, ali, aí você consegue pegar de acordo com os teores nutricionais e conseguir chegar nesse ponto. Mas lembrando, né, Alisson, o que o pessoal não pode perder, o que eles não podem perder de vista? Aqui, vai ser mais barato e a qualidade, né? E vai ser mais eficiente. A qualidade desse material vinho orgânico do esterco de galinha, esse fósforo para café no vinho, esse fósforo orgânico em café novo. Fantástico. E outra coisa para café novo, né, Alisson, que o pessoal fica, eu jogo no suco... Botasso de lenta liberação. Eu jogo no suco ou eu jogo depois? Ó, você pode jogar no suco, mas não a lavourinha nova, se você não jogou no suco, beleza, gente, pode jogar em cima, ele vai ser absorvido muito mais rápido pela planta do que se ele estiver no suco. Sim. É que no suco você consegue fazer para ele ser liberado mais lentamente, a composição do material do suco. Sim. Mas pode jogar por cima, sem problema, vai ser perfeito. Perfeito. O que muitas vezes a gente deixava, o pessoal não gosta, é por causa do controle de mato. Não, e se quiser, e se quiser, na colocação do material orgânico, eu vou colocar um esterco de galinha no pós-plantinho e quero caprichar. Faz um sulquinho do lado, coloca em terra, tampa, pronto. Quem tem a cafeicultura aí mecanizada e quer jogar, gente, joga o teu material orgânico, depois passa a gradinha, chega a terra. Chega a terra em cima, tá com perda, um churro também. Fantástico. Tá pronto. Alisson, uma coisa que o pessoal pode ficar em dúvida para a gente partir, finalizar. Seja na palha, seja no esterco bovino, no esterco de galinha ou na mistura dos três. Joguei ele, vamos supor, do lado de cima da minha planta, quando tem uma queda, não vamos nem pensar só em montanha, mas joguei do lado de cima e caiu uma quantidade considerável. Vamos pensar que essa pessoa já jogou tarde, jogou depois da panha e ele quer começar a adubar. O cuidado com a adubação em cima do material orgânico, principalmente se a gente estiver jogando ureia. Sim, sim. É porque quando você aplica em cima, a ureia em cima do material orgânico, o material orgânico tem urease. A matéria orgânica tem urease. E ali ele vai perder por volatilização. Então, toma cuidado com isso, pessoal. Aplicação do material orgânico para depois não aplicar ureia. Isso funciona até na chegada de cisco. Até na chegada de cisco. Aí, quando você entra com nitrato em uma situação dessa, muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem, a gente vem com outro assunto de extrema importância para vocês, mostrando na prática como se fazer uma boa amostra de solo. Que como a gente bate muitas vezes aqui, é com a boa amostra de solo, com a amostragem muito bem feita, é que você vai ter economia e uma adubação de forma eficiente e equilibrada. Então, nós vamos trazer vídeos para vocês mostrando na prática, no campo, como que esse é feito. E lembrando sempre que esse podcast tem o apoio do Cicópio Credivar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.